Fim de ano é tempo de estar com a família e amigos para confraternizar e também é uma data escolhida por muitas pessoas para reformar a casa e deixar o cenário de acordo com o evento. Um professor de matemática resolveu fazer uma reforma na pintura de sua residência para a confraternização de fim de ano. Ele propôs o seguinte problema para o pintor que contratou para fazer o serviço. Uma lata com capacidade igual a 50 litros está totalmente cheia, contendo além de tinta, 2 litros de solvente. Deseja-se acrescentar mais solvente para se obter uma mistura com 20% de solvente. Para isso, será necessário retirar X litros da mistura inicial. Então, X satisfaz a expressão X. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente fale sobre X. X deve satisfazer uma dessas relações. Qual? Vamos determinar agora. Quais são as informações que a gente tem? Nós sabemos que a lata tem capacidade igual a 50 litros, está totalmente cheia, contendo além de tinta, 2 litros de solvente. Vamos anotar essas informações. A capacidade da lata é de 50 litros. Ela está totalmente cheia. Ela tem 2 litros de solvente. Aqui está. E, consequentemente, a quantidade de tinta na mistura é 48 litros. Então, a gente tem essa proporção. Em cada 50 litros da mistura, 2 litros são de solvente e 48 litros são de tinta. Deseja-se acrescentar mais solvente. Eles querem acrescentar mais solvente. Mas como é que eles vão acrescentar solvente se a lata já está completamente cheia? Para poder fazer isso, será necessário retirar X litros da mistura inicial. Aí eles vão acrescentar depois solvente para que a mistura passe a ter 20% de solvente. Então, para poder acrescentar solvente, eles vão retirar X litros da mistura e depois completar a mistura só com solvente, de maneira que a quantidade de solvente passe a ser 20% do total. Então, vamos raciocinar aqui. Inicialmente, você tem 50 litros dentro da lata, dos quais 2 litros são de solvente e 48 litros são de tinta. Esses valores seguem essa proporção. 50, 2, 48. Eu posso, por exemplo, dividir todos esses valores por 50 para obter a quantidade de solvente e tinta em cada 1 litro dessa mistura. Se eu dividir 50 por 50, eu tenho 1. Dividindo 2 por 50, eu posso representar assim na forma de fração. Dividindo 48 por 50, eu posso representar na forma de fração. O que essa linha aqui significa? Significa que inicialmente, em cada 1 litro da mistura, 2, 50 avos correspondem à solvente e 48, 50 avos correspondem à tinta. Mas, e daí? Eu quero retirar x litros para que eu possa entender melhor. Agora, eu vou multiplicar todos esses termos aqui por x. Uma vez x é x. Quando eu multiplico 2 sobre 50 vezes x, eu tenho 2, 50 avos de x. Quando eu multiplico isso aqui por x, eu tenho 48, 50 avos de x. O que essa linha aqui significa? Ela significa que quando você retira x litros da mistura, você está retirando 2x sobre 50 de solvente e 48x sobre 50 de tinta. Então, você está retirando essa quantidade aqui de solvente. Inicialmente, a quantidade de solvente é 2 litros. Quando são retirados os x litros, para a gente ganhar espaço ali dentro da lata, quando são retirados esses x litros, nós estamos retirando 2 sobre 50x litros de solvente. Então, a gente está retirando 2 sobre 50x litros de solvente. Aí, você retirou esses x litros da mistura, né? Ficou um espaço lá vazio de x litros. Aí, você vai acrescentar mais x litros, você vai completar, vai acrescentar mais x litros só de solvente. Então, isso aqui é a quantidade de solvente depois de fazer a retirada e depois completar de novo só com solvente. Então, isso aqui é a quantidade de solvente depois das duas ações. Nessa primeira ação aqui, quando você retira x litros da mistura, você está retirando essa quantidade de solvente. Depois, você completa a mistura colocando mais x litros só de solvente. Então, isso aqui é a quantidade final de solvente. E quanto que deve ser a quantidade final de solvente? Ela deve ser 20% da mistura. 20% de 50 é um quinto de 50. Um quinto de 50 é 10. Resolvendo essa equação, eu vou calcular o valor de x e, consequentemente, vou poder marcar o item correto. Correto. Vamos resolver essa equação agora. Eu vou apagar aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Para lidar com essa equação, eu vou multiplicar os dois membros da equação por 50. Porque aí vai cancelar esse 50 aqui. 2 vezes 50 é 100. Aqui está. Quando eu multiplico isso aqui por 50, esse 50 morre. Sobra só menos 2x. Quando eu multiplico aqui por 50, eu fico com mais 50x. E do outro lado, como eu estou multiplicando por 50, 10 vezes 50 é 500. Pronto. 50x menos 2x é 48x. E do outro lado, eu vou jogar esse 100 para lá, vai ficar o quê? 500 menos 100. Então, ficamos com 48x igual a 500 menos 100, isto é, 400. Consequentemente, x vai ser igual a quanto? 400 sobre 48. Esse 48 que está multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo. E a gente pode simplificar. Por exemplo, a gente pode dividir o numerador e o denominador da fração por 8. 400 dividido por 8 é 50. 48 dividido por 8 é 6. A gente ainda pode simplificar um pouco mais, dividindo o numerador e o denominador por 2. 50 dividido por 2 é 25. 6 dividido por 2 é 3. Então, a quantidade x de litros retirados da mistura, para fazer todo esse processo, corresponde a 25 terços de litros. 25 terços é aproximadamente 8,33. É só dividir 25 por 3. Então, são retirados da mistura aproximadamente 8,33 litros. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. Ele diz que x é maior que 8 e menor que 8,5. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho